Vamos falar sobre passe livre e estudantil agora com ela, Mariana Távora, que já foi estudante secundarista, que já foi universitária, já foi pizzaiola, fiquei sabendo no sabadão e deu um show. Agora vamos falar de passe livre e estudantil. Mariana, é com você mais uma vez, minha amiga. Lucilio, minha pizza ficou, qualquer coisa, menos uma pizza redonda, né? Mas enfim, então vamos continuar sendo jornalista que eu acho que dá mais certo, né? Agora pra você que é estudante e claro tem esse direito do passe livre e estudantil, atenção, porque o segundo semestre está vindo aí e você precisa fazer o cadastramento e o recadastramento do passe livre e estudantil. Esse cadastro, essa inscrição é feita então no site juventude.go.gov.br até o dia 31 de agosto. Isso pra quem vai fazer inscrição ou pra quem vai se recadastrar. E aí pra você que está fazendo o cartão pela primeira vez, o cartão tem um prazo de 15 dias pra ficar pronto e aí a partir desse momento que você recebe o cartão, você tem que fazer a ativação dele. E a ativação acontece somente por agendamento no site vaptvult.go.gov.br barra agendamento. Você precisa fazer isso de forma presencial. Agora pra você que é estudante lá em Anápolis, o sistema é um pouquinho diferente, porque esse recadastramento é feito na unidade escolar. Então é só você solicitar na unidade escolar esse recadastramento que a própria unidade vai fazer o recadastramento pra você. Já então os veteranos serão efetivados a partir dessa questão, pra aqueles que ainda não integram, pra aqueles que ainda não tem o cartão do passe livre estudantil, o cadastro é presencial e deve ser realizado na sala de atendimento do passe livre, localizado na rua General Joaquim Inácio, número 206, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes. Esse é o endereço pra quem mora lá em Anápolis. Volto com vocês. Recado dado, muito obrigado, viu Mariana, pelas informações, mais uma vez aqui no JMD.